Olá pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês hoje 21 de maio 2023 e o assunto é Deltan Dalanhol e olha, Deltan Dalanhol não está sozinho não hein gente, o pessoal no Paraná demonstrou aí uma coisa que eu praticamente não esperava né, dado aos últimos acontecimentos no que se refere a mobilizações, a manifestações né, bom, mas antes nós vamos aqui para os comentários e em seguida nós vamos para a matéria, hoje 21 de maio de 2023 hein, domingão ainda. Alex Rocha, nosso primeiro comentário do vídeo, comentou aqui, o Pingunso pensa que lá fora ninguém sabe que ele foi preso por corrupção e só foi solto e eleito graças aos amigos do Olimpo, em resumo é um sem moral, comentou ele aqui no vídeo, no Japão durante coletiva, presidente da Ucrânia não perdoa e dá o troco ao falar sobre Lula, gente, essa viagem do Japão de Lula tá seguindo o mesmo ritmo de todas as viagens, é uma vergonha em cima da outra. Se eu fosse Lula eu parava de viajar e começava a prestar atenção no Brasil, porque viajar não tá sendo um bom negócio pra ele. Bom, mas o assunto agora é Deltan Dalanhol, vamos lá gente, cadê aqui? Tem vídeo né, vocês estão vendo a televisão ligada ali né, tem vídeo. Milhares de manifestantes vão às ruas em apoio a Deltan Dalanhol, pois é né, Deltan Dalanhol foi cassado pelo TSE, agora tá nas mãos da Câmara dos Deputados decidir aí se mantém a cassação do pelo TSE ou se né, mantém Deltan como deputado né, a permanência de Deltan Dalanhol agora depende exclusivamente da Câmara dos Deputados, vamos aguardar pra ver isso aí, provavelmente a gente vai ter uma resposta sobre isso semana, essa semana agora ou no comecinho da semana que vem, vamos aguardar o desenrolar dos fatos nessa questão né, porém né, isso fez uma mobilização Brasil afora em relação a Deltan Dalanhol, principalmente lá em Curitiba, até porque Deltan Dalanhol foi o cara mais bem votado ali né, no Paraná né, enfim. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção, tem vídeo gente tá, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição, chave Pix, convido você que gosta do nosso canal, curte o que a gente faz, seja aí um patrocinador do canal Brasil Notícias, ajude o nosso trabalho, a gente necessita muito da sua colaboração, tá bom? Nossas lives todos os sábados às 20 horas 30 minutos, aquela live sempre animada com o seu comentário, a gente troca uma ideia legal, bate um papo bacana, a live é feita com eu aqui, você aí, ou você aí e eu aqui, todo mundo junto e misturado. No final da descrição você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá todas as matérias em primeiríssima mão, né, pra você não perder nada. Manifestantes, deixa eu ver, manifestantes saíram nas ruas neste domingo 21 em Curitiba, em ato de apoio ao deputado cassado, Deltan Dallagnol, pois é. Em discurso, o ex-procurador da Lava Jato se manifestou sobre a cassação e disse que o sistema dos corruptos tem medo de quem acredita no impossível, né? A fala de Deltan Dallagnol, confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade ali de pessoas, né? Ele escreveu aqui, a matéria ainda continua aqui, ó, nós não temos medo, querem roubar a nossa voz, mas vamos lutar por justiça, afirmou. Vou lutar até o fim por cada voto de vocês, pela nossa democracia, não estou lá por um cargo, estou lá por uma transformação, por mudança, né? Lembrando, foram 340 e... né? 40 e poucos votos, né? Bom, colocar aqui em tela inteira pra vocês, agora vou... Cadê? A tela inteira já tá... Opa, peraí, gente. Estranho, não... Bom... Deixa eu ver aqui, peraí, que eu tô... Ah, pronto, vou colocar em tela inteira agora aqui, peraí. Aqui, ó, tela inteira, isso. Prontinho, cadê eu reproduzir aqui? Botão reproduzir, aqui. Bom, vamos lá, gente, colocar pra vocês verem aí, Deltan Dallagnol em Curitiba. Cara, eu confesso que eu fiquei meio que surpreso mesmo, né? Vamos lá. É rapidinho o vídeo, mas é... Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Curitiba, você demonstrou hoje que muito além de políticos... O vídeo é curto, né? O vídeo é curto, não é longo, mas... A gente vê aí que Deltan Dallagnol, né? Bem recebido. Ele foi recebido, gente, no aeroporto, né? Ele teve essa mobilização aí nas ruas em prol dele. Isso é uma coisa que é interessante, né? Lula não tem isso. A Lula foi pro Japão. Vai voltar e você não vê uma mobilização pra recebê-lo. Bolsonaro viajava, saía mobilização, chegava onde ele chegava, tinha um monte de gente esperando por ele. Lula vai, volta e ninguém sabe nem se ele foi nem se ele voltou, né? Bom, tá aí a matéria, vamos lá. Pra os comentários aqui, rapidinho. Pra encerrar, Alex Rocha, meu amigo, boa noite. Ele comentou aqui... O Pinguço pensa que lá fora... Ah, esse aqui já foi, né? Marcado aqui já... Miguel Lascoschi comentando aqui... O militar que não respeita a Convenção de Genebra merece a corte marcial, porque é crime demais. É crime... Cadê aqui? Crime... Tem crime mais grave? Tem... Cadê? Peraí. Tá faltando um pedacinho ali, deixa eu traduzir aqui. Porque é crime mais grave que um... Ah, tem crime mais grave do que um oficina das Forças Armadas pode cometer. Porque é o crime que um oficina das Forças Armadas pode cometer. Isso, né? Faltou ali um pedacinho, mas a gente traduziu. Valeu, meu amigo? No Japão, Lula tenta se esconder do presidente da Ucrânia. Pois é, infelizmente, né? Esse é o naipe do nosso general. E ele falou isso lá, achou que ninguém, né? Porque é o crime de perfidia, né? O que ele cometeu. E o crime de perfidia é condenado pela Convenção de Genebra. Alex Rocha comentou aqui... Mais um general que enganou as pessoas ludibriando os patriotas para que embarcassem os ônibus. Para que iriam deixá-las na rodoviária. Mas, na verdade, as pessoas foram levadas para o campo de concentração do Xandom. Comentou aqui no vídeo. Deputada faz pergunta crucial e acaba com o general que enganou o manifestante no dia 8. Essa matéria aqui, gente, é show. A deputada lá, né? Detonou. Detonou. Detonou pelo monte. Detonou o general do Ultra, cara. Foi show. Terminando aqui com Rosas Putunia. Um abraço, querida. Eita, coitado do bichinho. Ruim as coisas. Ai, ai. Comentou ela aqui no vídeo. Âncora da Globo News. Detona Lula. E afirma que ele quer arrumar briga com países democráticos. Para vocês verem que ponte chegou, né? Até a Globo não consegue mais passar a mão. Tá difícil, né? Bom, gente, um abraço. Fui!